O objetivo hoje é discutir sobre a avaliação de impactos ambientais. Diferentemente daquilo que a gente viu no EIA-RIMA, a avaliação de impactos ambientais que a gente vai discutir hoje é aquela que acontece dentro de organizações produtivas especificamente. É muito importante que a gente entenda aquilo que a gente já iniciou em termos de discussão para que a gente consiga evoluir no nosso desenvolvimento aqui. Nós discutimos um aspecto histórico inicialmente. Na aula anterior, nós discutimos sobre sistemas de gestão ambiental, sobre sistemas de um modo geral. Mostramos alguns elementos de sistemas de gestão ambiental baseados na ISO 14000. E discutimos também que o formato é muito próximo para sistemas certificáveis ou não certificáveis. Então, via de regra, a cópia, a aproximação de um sistema da regra da ISO 14000, mesmo que não tenha objetivo de certificação, ela vai trazer resultados positivos em termos de gestão ambiental. Bem, o nosso sumário de hoje é uma revisão sobre a questão do sistema de gestão ambiental. Vamos falar de avaliação de impacto ambiental também, mapeamento de processos, levantamento de aspectos e impactos ambientais, o LAIA, modelo de falhas e seus efeitos, FIMEA, e índice de risco ambiental, o IRA. Bom, a primeira questão que nós vamos ter é exatamente uma revisão. O que nós temos já consolidado em relação a um sistema de gestão ambiental? O objetivo maior dele é exercer um controle, uma possibilidade de gerenciamento dos impactos ambientais de uma organização. Nós vimos que ele tem, os sistemas, eles não vão nos dar 100% de qualidade ambiental, mas eles vão garantir para nós mesmos, enquanto gestores e para terceiros, que nós temos um sistema que busca essa melhoria contínua. Então, isso que nós discutimos no início, e o que a gente começou também a discutir, eram as suas fases. E a primeira coisa que eu, uma das primeiras coisas que eu comentei, foi essa similaridade com o PDCA, que está aqui. Então, a gente vai ter sempre essa sequência, é um ciclo que não se acaba, naturalmente, onde ele vai do planejamento, implementação e operação, verificação, análise pela administração. Bom, o que a gente vai ter, efetivamente, quando a gente está fazendo esta análise, é exatamente a busca de um sistema que vai nos trazer visão de processo, e diminuição de impactos ambientais. Então, a gente vai ter esse ciclo, para cada um deles, há uma explicação. Eu já comentei também do anexo SL, que traz algumas alterações, mas, de um modo geral, ele começa com comprometimento ambiental, um diagnóstico inicial, que é aquele diagnóstico que vai nos mostrar aspectos, impactos ambientais, que nós vamos discutir aqui. Em função disso, é elaborada uma política ambiental, e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sequência aqui que vai até, vai passando por cada um desses quadrantes, até o último momento que a análise dá pela administração. E aí, nós vamos ter o quê? Uma redefinição desses objetivos. Então, a primeira coisa que nós vamos ter em termos de SGA é entender isso. Outra questão que nós vamos discutir aqui hoje, são impactos ambientais. quando nós falamos em impactos ambientais, é muito importante a gente ter em mente aqueles conceitos que nós já vimos nas resoluções do CONAM, do que é impacto ambiental, mas é importante entender alguns aspectos. Primeiro, impacto ambiental não respeita limite geográfico. Impacto ambiental, e por que isso? porque muitas vezes ele vai trazer os seus efeitos em outras áreas, ou ele pode estar em uma área e daquela área passar para uma outra área, por vento, por água, por solo, e assim sucessivamente. Então, nós não temos limite geográfico. Outra coisa importante, nós vamos ter áreas direta e indiretamente afetadas. Eu tenho, por exemplo, a emissão de gases por determinada empresa. aquela região onde a empresa está é afetada, mas em função dos ventos, isso também tem a ver com limite geográfico, ele vai, pode afetar uma outra área. Outra questão que a gente vai ter, por exemplo, é a questão de fauna, por exemplo. Ah, você começa a fazer explosões em determinado local. Ele tem uma área diretamente afetada, mas haverá uma outra área afetada, porque aqueles animais vão se dispersar. Outra questão importante são os impactos ambientais que têm magnitudes. Um impacto ambiental como a inundação para a criação de uma hidrelétrica, ele é maior do que se uma casa, por exemplo, jogar o seu lixo em um terreno baldio. Então, essa questão de magnitude a gente também precisa entender. Outro aspecto importante é a questão de prazo. Então, existem impactos ambientais que eles acontecem naquele momento e existem outros que acontecem no longo prazo. Então, em muitos casos, nós temos aquilo que a gente chama de cumulatividade e nós vamos perceber efeitos muito depois. Então, muitas vezes, no dia em que, um dia que a pessoa está respirando uma fumaça, talvez aquilo não seja ruim para ela. Mas, no longo prazo, lá na frente, vão descobrir que a causa era aquele problema. Ou seja, no longo prazo, aquilo trouxe problemas. Não apareceu no primeiro dia. outro tipo de que nós vamos ter são os temporários ou permanentes. Existem impactos ambientais como queimadas ou como extinção de determinados animais que você considera permanente. Aquilo ali não volta mais. Outros, como, por exemplo, explosões, determinadas emissões, nós vamos ser o quê? Eles são intermitentes. temporários. Então, ele acontece. Passa um tempo e ele acontece de novo. Outra questão que nós vamos ter é que existem impactos ambientais que são reversíveis. Ou seja, através de uma bio-remediação, por exemplo, ou de um reflorestamento, de algumas práticas, eu consigo reverter aquele impacto ambiental. e os outros dois tipos que eu quero comentar com vocês eu vou falar à frente, que são os cumulativos e os cinérgicos. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter sempre, um exemplo, nós estamos falando em organizações produtivas, quando eu tenho em determinada região, várias empresas, vamos considerar do mesmo tipo, elas vão produzir impactos ambientais muito parecidos, muito próximos. Duas siderúrgicas vão ter praticamente os mesmos impactos ambientais. Então, o que que nós vamos ter? Nesse caso, essa empresa X ela causa impacto indireto, perdão, direto X. Essa mesma empresa que causa impacto direto, ela também pode ter um impacto indireto Y em outra região. Tá certo? Então, aquele impacto que foi uma explosão, uma emissão, ela pode ter um impacto naquele local, mas ele pode ter em outro local também. Então, a gente vai ter essa ideia dos diretos e indiretos e aqui dos cumulativos. Quando eu tenho um conjunto de empresas, observe que aqui são todas empresas X, vamos dizer, do mesmo tipo, como se fosse, por exemplo, empresas da indústria siderúrgica, todas juntas em determinada área, área geográfica, nós vamos ter o quê? Impactos cumulativos, porque é o somatório desses impactos aqui. Tá certo? Então, nós vamos ter um aspecto muito incisivo em termos de quantidade. Outros aspectos que nós vamos ter são os chamados aspectos cinérgicos. Isso acontece muitas vezes quando eu tenho conjuntos de organizações, como, por exemplo, aquelas lotadas em distritos industriais, onde eu tenho empresas de tipos diferentes, A, B, C, D e E. Elas vão ter impactos diretos e indiretos, os respectivos do seu setor, só que naquele ambiente onde ele vai, vamos dizer assim, impactar diretamente, nós vamos ter o quê? Um somatório desses impactos. então isso traz uma maior dificuldade na solução desses problemas, em termos ambientais naturalmente. Bom, o que a gente vai precisar entender também aqui é o seguinte, eu tenho como fazer, eu tenho uma empresa, ela tem várias, naturalmente, tem vários processos, você pega uma fábrica de cimento como nós vamos ver, desde o momento onde ela pega o calcário até o momento que sai o saco de cimento ali, ela tem uma série de processos de transformação para que o cimento exista. Então, o que a gente precisa entender em relação a isso? É que a gente precisa entender os processos, porque são vários processos. se a gente não faz esse mapeamento, a gente vai cair naquela realidade que a gente tinha, que a gente discutiu na aula 4, que é aquela questão de você ter uma visão de resolver o problema depois que já é gerado. Ah, eu tenho impacto com o bicho, com explosões, com emissão de calor, então, é tudo. E como você começa? Como é que você vai fazer? Então, o que que se busca geralmente, modernamente, em gestão ambiental? Mapeamento dos processos, da organização, e de forma que você vai pegar aqueles processos que você considera mais impactantes, e você vai fazer o estudo deles primeiro, por exemplo. E por que mapear processo? Porque nós vamos conhecer o processo produtivo. Depois, nós vamos levantar os aspectos ambientais. depois, nós vamos fazer um índice de priorização desses impactos. E depois, por meio disso, nós vamos ter um índice de risco ambiental. E por que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos porque nós precisamos ter prioridades no gerenciamento ambiental. Existem questões que são mais urgentes e nós precisamos tratá-las primeiro. Então, o que é o mapeamento de processo? É uma prática, é uma técnica utilizada para que a gente consiga entender como estamos operando, como estamos fazendo. Eu faço vassouras. Qual o processo? Quais são os seus insumos? Qual o primeiro processo que é feito? Ou os primeiros? Qual é a sequência? E depois? Ou seja, é um desenho que você faz mostrando a sequência de operações que você vai ter. E aí nós vamos ter uma coisa que é muito importante que no nosso curso em muitos momentos a gente discute entrada, processamento e saídas. No entanto, nessa vertente de discussão de gestão ambiental, junto com as saídas, nós temos também os resíduos, porque também são saídas. Não são as desejadas, mas elas também saem desse processo e trazem os impactos ambientais que nós não aceitamos. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Eu trouxe aqui um exemplo do processo de fabricação de cerveja. Então, nós temos o que? Nós temos o malte, nós temos alguns processos, moagem, mostura, aqui entra água na clarificação, fervura, lúpulo, resfriamento, levedura, fermentação, ou seja, passa por todos esses, até que seja envasado a garrafa ou o barril e depois a distribuição. Então, o que a gente vai entender? São vários processos, processo, processo, processo. Cada processo desse, eu preciso entrar com insumos, há um processamento e eu tenho o que eu quero e que vai consequentemente para a fase seguinte do meu processo e eu tenho as coisas que são resíduos e que vão sair do meu processo, que são indesejáveis. Então, eu vou fazer uma análise desse processo. A mesma coisa nós vamos ter para o cimento. Extração da argila, calcário, gipsita, tem a britagem, pré-homogenização, eu tenho uma série de adições, aqui vem de um outro setor, moagem, armazenamento, expedição. Então, o que eu vou ter aqui? De uma forma cíclica, eu tenho um processo seguindo esse fluxo aqui. Então, também eu vou ter, em cada um desses processos, eu vou ter entrada de insumos, processamento, saída do que eu quero, por exemplo, da dosagem. o que eu quero é uma parte da moagem, eu quero um material com qualidade que vá para o processo seguinte, que é a homogenização. No entanto, a hora que eu termino esse processo, eu vou ter resíduo. Nós vamos discutir isso depois. Então, o processo, ele vem sendo desenhado de forma cíclica. E a gente precisa entender que cada parte desse processo de produção de cimento, por exemplo, vai gerar aspectos e impactos ambientais. A mesma coisa nós vamos ter para o setor de celulose, um exemplo, colheita da madeira, produção de cavacos, depois é feito um cozimento, deslignificação, branqueamento, secagem, e assim sucessivamente. A mesma coisa, processos produtivos que vão trazer como consequência um produto final, papel, cimento. Outro exemplo, alumínio, a mesma coisa, mineração da bauxita, transporte, moagem, digestão, filtragem, calcinação, energia, gasta muito, floreto, criolita, eletrólise, forno de espera e assim sucessivamente até chegar nos lingotes de alumínio. Então nós temos o que? Processo, 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 processo. Então o que a gente precisa entender sempre? Eu trouxe aqui novamente o exemplo do cimento. Para cada um desses processos eu vou ter esta realidade. Matérias-primas, energia, água e outros naturalmente. Eu tenho um processo produtivo que vai me gerar um produto final desejado mas também a geração de resíduos e emissões que são residuais de produção. E a gente tem aqui naturalmente os respectivos custos. Bem, então a gente entendeu a questão do processo. Eu preciso desenhar o processo para entender quais são as partes que compõem aquele macro processo onde eu vou ter a produção de cimento. Bem, em cada um daqueles processos eu vou ter a geração de aspectos e a possibilidade de ter impactos ambientais. Então é muito importante que a gente entenda esses dois conceitos. Aspectos ambientais são todos os elementos que saem, que são inerentes ao meu processo produtivo, que saem de determinada tarefa tarefa do meu processo ou do meu processo como um todo. Impacto ambiental é uma modificação do meio ambiente, pode ser benéfica ou adversa, que resulte em todo e parte, ou seja, dos aspectos ambientais. O que eu quero dizer com isso? O impacto ambiental vai acontecer quando esse aspecto ambiental gerado na organização entra em contato com o ambiente. Então se eu pegasse todo o material e guardasse, eu não teria impacto ambiental nenhum. Tá certo? Ele ficaria guardadinho, nenhuma forma de dizer, né? Eu teria muito pouco. Mas o que vai se fazer com madeira, papel, sucata, plástico, gases, águas contaminadas, tudo isso é gerado em uma organização produtiva. Então tudo isso são aspectos ambientais. Então quando a gente fala o impacto ambiental é a consequência do contato do aspecto ambiental com o meio ambiente. Tá certo? Então esse aspecto é muito importante para que a gente entenda esse processo de gestão ambiental. Bem, então aqui tem um exemplo do que a gente faz. Isso aqui é um exemplo do trabalho que é feito pelos alunos em situações normais. eles procuram uma organização, pegam um processo, já fizeram em fábrica de ladrilhos, já fizeram em torrefação de café, já fizeram em uma série de organizações aqui na nossa região. Colocam as tarefas, tá certo? Ou seja, um processo de fabricação, eles fazem a sequência aqui, escolhem algumas tarefas e sobre elas eles vão fazer o que? O levantamento de aspectos e impactos ambientais. Do que que nós estamos falando? Aqui nós temos um exemplo da produção de, o que que é isso aí? É leite, né? Ou é iogurte, acho que é queijo, é queijo. Bom, eu tenho insumos, processo, aspectos ambientais e impactos. Observe a diferença de um para o outro. Então, eu tenho, eu recebo o leite, tá? Nesse caso está beneficiado, eu passo pelo processo de coagulação, corte, drenagem do soro, prensagem, salga, embalagem, depois lavagem do equipamento. Então, aqui eu já vou ter o queijo pronto aqui no final. Mas, cada um, uma dessas tarefas, dessas fases do processo, geram alguns aspectos ambientais, né? Então, quando eu faço o processo de coagulação, eu tenho resíduos de leite. Quando eu faço o corte, eu tenho resíduos de queijo. Quando eu dreno o soro, naturalmente, eu vou ter um soro, que tem um impacto ambiental muito grande. Na salga, eu tenho resíduos de embalagem. Na lavagem dos equipamentos, eu vou ter detergentes, desinfetantes. Então, qual vai ser, qual vão ser os impactos ambientais? Principalmente, né? Contaminação hídrica e geração de resíduos sólidos. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente, após desenhar um processo que está aqui nessa coluna, considerando os insumos e o processamento, nós vamos observando todos os aspectos, tudo o que saiu daqui. Tudo o que saiu, tudo o que foi comprado, e que saiu desse processo e que não é produto, que não me interessa. Então, este é o levantamento de aspectos e impactos ambientais. Bom, a mesma coisa nós vamos conseguir ver nesse exemplo aqui, que é um fluxogramo da produção de tintas. Observem a coluna da esquerda, a do centro e a da direita. nós vamos ter resinas, pigmentos, cargas, solventes, aditivos, isso tudo é pesado, há uma dispersão, sai o que? Saídas. Solventes, evaporação, sólidos em suspensão, depois há uma moagem, há uma diluição, entra solvente, aditivos, vernizes, o que que sai? Resíduos de limpeza, observem bem, eu estou produzindo tintas, tá? Então isso aqui tudo está saindo, está se perdendo, né? Depois eu tenho a filtragem, né? Naturalmente eu vou ter o que? Material particulado, embalagem de insumos, depois eu tenho envase, no momento das embalagens, né? Eu vou ter o que? Resíduos de limpeza. Tá? Então, entradas, etapas do processo, nesse caso aqui, as saídas, são aquelas que tem impactos ambientais. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse desenho, né? Da produção de cimento. Observem aqui embaixo os tipos de impactos que nós vamos ter, né? Ou de aspectos, vamos chamar assim, são aspectos, né? Então, nós vamos ter aquele mesmo desenho, abritagem, estocagem, homogenização, pré-aquecimento, clinker, né? Até aqui, o término, eu vou ter sempre aqui nesse desenho, mostrando que eu tenho o que? Geração de calor aqui, aqui, calor, material particulado, e ruído, aqui, eu tenho apenas material particulado, tá certo? Então, a gente vai ter a mesma análise, tá certo? Aqui, o mesmo raciocínio, né? Então, eu tenho aqui o que? O processo produtivo da cerâmica vermelha, vai desde a extração até a expedição, né? Então, eu tenho extração, desintegração, mistura, laminação, né? E aí, nós vamos tendo aqui o que? O que está saindo aqui, né? Material não conforme, cinzas, emissões atmosféricas, né? Produto fora da especificação, né? Aqui, são as perdas, né? Consideradas. Então, a gente está tendo aqui, também, um exemplo de como fazer esta análise, né? Do levantamento de aspectos e impactos ambientais. Ou seja, a gente vai ter, para cada parte desse processo, uma geração de aspectos ambientais, que, caso tenha um contato com o ambiente, vão se transformar em impactos ambientais. Bem, o que nós vamos ter também, é uma, a necessidade da gente fazer uma priorização. E por que a gente vai ter isso? Vamos voltar aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui, nesse exemplo, da produção de tintas. Eu tenho todos esses problemas aqui, todos esses aspectos ambientais, né? Que são gerados. Qual eu vou resolver primeiro? Né? A minha fábrica produz vários tipos de tintas. Então, determinado tipo de tinta tem esse tipo de geração de aspecto ambiental. Outro tipo de tinta pode ter outro, deve ter outro, provavelmente. Né? E, para isso, a gente utiliza essa ferramenta, né? Que é o FIMEA, né? Que foi desenvolvido inicialmente pelo exército americano, né? E é muito utilizado na área de engenharia, né? E que ela vai estudar exatamente o modo de efeito, né? E de suas falhas, né? Então, qual que é a ideia? É fazer um ranking, uma priorização. E como que se faz isso? A gente vai considerar a gravidade, a ocorrência, que tem a ver com a quantidade de vezes que isso acontece, e a capacidade de detecção. Isso é utilizado, né? Para, por exemplo, quebra de máquina, paradas, né? Ou seja, tudo aquilo que é um modo de falha. É o que nós, em termos ambientais, já vários autores fazem essa consideração, consideram o aspecto ambiental como a falha. Tá certo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o que é o modo de falha, né? A gente vai analisar quais são os seus efeitos, as causas e as formas de controle. Severidade, ocorrência e detecção. Então, o risco que eu vou ter, né? É a consequência dessa multiplicação aqui, ó. Tá certo? Em função disso, gente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns com risco maior, outros com risco menor. E aí, nós vamos fazer o quê? Uma ação gerencial, priorizada, para aqueles que são mais graves, são mais prioritários, vamos chamar assim. Se eu não tiver uma forma de priorização, eu tenho dificuldade de fazer um gerenciamento, porque eu não consigo resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Observem esse exemplo aqui. Etapa de produção, craqueamento de nafta, forno, sistemas de vapor, coleta e transporte de resíduos sólidos, hidrogenação, regeneradores, eu não sei exatamente qual é, é um exemplo que eu peguei aleatoriamente. aspectos ambientais, emissão de alcenos, mecaptanas, sulfito, cianeto, emissão de CO2, ó, em cada uma delas, tá? Impactos ambientais. Aqui, todos são muito próximos, tá? Tem redução da visibilidade, né? Mas qual é o mais grave? Então, o que nós vamos ter? Observem bem, continuação aqui, tá? Contaminação do solo, redução de recursos naturais, tá? Impacto visual. Então, nós vamos juntar as duas coisas. O levantamento de aspectos ambientais, de aspectos e impactos ambientais, para identificar, quantitativa e qualitativamente, os aspectos ambientais. E vamos fazer, aplicar a técnica do FIMEA para ter uma priorização. Então, nós precisamos ter o quê? Conhecimento do processo produtivo por meio do mapeamento, do processo, identificação de aspectos e impactos ambientais, e a classificação dos riscos, tá certo? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, após o mapeamento, nós vamos conversando, observando o processo produtivo, para fazer essas análises, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Que é um dos trabalhos, que mostra o quê? Um estudo, né? Feito na sala dos professores, isso aqui é de uma universidade do Paraná, se não me engano. Então, o que eles têm? Eles acharam, né? Aspectos ambientais, geração de resíduos, e condições do ambiente, né? Impactos ambientais, comprometimento da saúde, reduz a possibilidade de reciclagem, né? Aí, depois, ele vem e coloca, causa potencial, dessa geração de resíduos, falha no sistema de coleta, falta de conscientização, não vamos ler o G, o G, o G, agora, agora, não. O controle atual, monitoramento visual, né? Ação recomendada, melhorar o controle, ações de educação, observe, para a falta de conscientização, a ação recomendada, ações de educação ambiental, e conscientização, né? Até aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o levantamento de aspectos e impactos ambientais, que é o que está aqui, ó. Saber a causa potencial, também faz parte, o controle atual, também faz parte, a ação recomendada, também é importante. No entanto, eu tenho vários aspectos, então, eu vou utilizar uma escala, onde eu vou considerar a gravidade, a ocorrência e a detecção. Então, foi feita uma análise, onde se observou que a gravidade era 3, tem uma escala, onde as pessoas vão fazendo a análise, né? Que a ocorrência é 10, e que a detecção é 1. Então, quando você multiplica aqui, você vai ter o quê? O IRA, 150. Tá? Muito bem. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma falta de conscientização, né? Aqui, um... aqui tá sem... Não, aqui deve ser 3 também, né? É... Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma... um IRA diferente, tá certo? E o que nós vamos ter? Observem aqui, limpeza suficiente, ventilação causa potencial. Gravidade, 6. Ocorrência, 10. Detecção, 4. Por que que isso aqui é importante pra nós? Aqui é uma coisa bem pequena, bem simples, mas ele vai mostrar pra nós que, nesse processo, tá? Nesta tarefa, nessa parte do processo, eu encontrei dois tipos de aspectos ambientais. Geração de resíduos e condições do ambiente. Só que, nós vamos priorizá-los, e aí a gente descobriu o quê? Que o menos complexo aqui é esse aqui, que é o 150. Ou seja, aqui tem um 360 também, tá? Iluminação de emergência, né? Tem algumas questões aqui. O que que isso significa pra nós? Na hora de elaborar um plano pra resolver essas questões, um plano de gestão ambiental, eu vou colocar esses aspectos ambientais que tem um índice 720 em primeiro lugar. Então, esse é um na parte do processo. Eu tenho as outras partes, eu tenho outros processos. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar os aspectos ambientais que são maiores, que tem maior gravidade para tratar primeiro. então o que que eu vou fazer? Esse aqui é um exemplo também daquilo que é o trabalho, era o trabalho dos alunos. Eles vão a uma organização, eles pegam um determinado processo, eles têm uma tarefa, né? Eles vão anotando todos os aspectos ambientais. O que que sai aqui? Sai poeira, sai gás, calor, tem explosões, tem consumo de combustível. Qual é o impacto ambiental disso? Coloca aqui. Causa potencial? Ah, é máquina desregulada, falta de treinamento, você coloca aqui. Forma atual de controle? Não tem controle. Ah, quando enche esse latão aqui, eles jogam fora. Visual, pronto. Né? Agora, qual a gravidade? Então, tem uma tabelinha em que eles vão classificando e depois eles vão fazer essa multiplicação e vão ter o IRA. Aqui embaixo, eles escrevem, né? A ação recomendada, o que que o grupo que ia fazer o trabalho recomendaria e quem seria o responsável na empresa para fazer. Certo? Então, este é, esta é a análise que nós fazemos quando a gente fala de um sistema de gestão ambiental. Observem, aspectos impactos, aspectos ambientais, né? Estão aqui bem no início, né? Estão bem na fase de planejamento. É no momento onde eu vou começar, ou seja, é o centro da minha questão. Então, o diagnóstico, a política ambiental, né? Os requisitos legais, objetivos, metas, programas, vão depender disso. Então, do que que nós estamos falando? Nós estamos falando que um sistema de gestão ambiental, né? Ele precisa, necessariamente, analisar o processo produtivo, os processos produtivos. Dividir esse processo em tarefas, em partes, e em cada um deles eu vou fazer uma análise. O que que entra aqui, o que que sai? Ah, tá. Feio. Anotei. Ah, tá. E esse material passa para o outro processo. O que que acontece? Ah, aqui é esquentado, tem uma energia. E o que que sai? Sai o que eu quero, mas sai também calor, gases tóxicos. Ah, tá. O que mais que sai? Ah, sai a água, que eu tenho que lavar isso aqui também. É uma água contaminada. Também é um aspecto ambiental. Então, do que que nós estamos falando? Né? E que é muito importante, a gente precisa ter consciência disso. um sistema de gestão ambiental, né? Ele não é uma coisa muito complexa de se fazer. Dá o trabalho, é preciso se debruçar, analisar o processo, né? Ou seja, mas nós vamos descobrir a essência da questão é qual o impacto que eu tenho em cada fase do meu processo. E aí, o que que eu vou fazer? Para cada um, eu vou ter uma ação recomendada. Para cada um, eu tenho uma gravidade. com isso, gente, nós vamos conseguir gerenciar, principalmente, conhecer o nosso processo produtivo. Se a gente não conhece um processo produtivo, a dificuldade de gerenciamento é muito maior. Né? Então, aquilo que a gente vai ver, observe, aspectos ambientais, requisitos legais e outros, objetivos e metas, implementação, recursos, competência, treinamento, tudo isso vai ser decorrência desta análise de aspectos e impactos ambientais. Então, é muito importante que a gente entenda, né? A gestão ambiental como uma ação, né? Que a gente vai entender o processo. É um estudo do processo, né? E uma coisa importantíssima também. Quando a gente fala de aspecto ambiental, nós estamos falando de insumos que foram comprados estão sendo jogados fora, estão sendo desperdiçados, não estão transformando em dinheiro, né? Então, quando eu faço um estudo como esse, além de eu entender essas implicações ambientais, eu vou entender também ineficiências no meu processo produtivo. Máquinas ineficientes, pessoal sem treinamento, fornecedores inadequados, inadequados, eu vou começar a perceber esses problemas. E aí, eu vou conseguir fazer o quê? Ter uma produção mais limpa, menos impactante, menos consumidora de recursos naturais, né? Que é o nosso objetivo. Eu tenho, tinha dois casos para mostrar, mas eu acho que não vai ser adequado mostrar aqui porque são de duas organizações, né? Que nós já trabalhamos, nós temos um processo, um projeto de extensão que está entrando no segundo ano, né? E a gente está trabalhando exatamente nisso, né? Na identificação desses aspectos, né? Posteriormente, a gente já vai fazer a proposição de programas para essas melhorias nessas organizações. Bom, então, o que nós discutimos aqui hoje? Uma revisão sobre o SGA, né? avaliação de impacto ambiental, né? De uma maneira mais clara, a avaliação de aspectos e impactos ambientais, o mapeamento de processos, dentro desse mapeamento, Após esse mapeamento, o levantamento de aspectos e impactos ambientais dentro de cada fase do processo. Temos também o modelo de falas e seus efeitos, que vão nos ajudar efetivamente na priorização, para a gente resolver os mais graves primeiros, né? Que vai nos dar o nosso IRA, que é o índice de risco ambiental. Bem, então, o nosso objetivo foi esse, né? E é interessante a gente fazer essa discussão, porque muitas vezes as pessoas acham que o sistema de gestão ambiental é uma coisa muito complexa. Não necessariamente, né? A gente pode fazer isso em qualquer organização, né? Basta a gente ter um fio da meada, que é um começo. Uma das melhores coisas é essa. Mapeia o processo, observe em cada fase, ou processos, olha em cada fase, aspectos e impactos ambientais, crie uma escala de priorização, propõe programas de melhoria, né? Essa base é a mesma base utilizada nas certificações da ISO 14000, tá certo? Por alguns modos diferentes, né? Algumas metodologias, né? Que às vezes tem alguma diferença, mas elas vão necessariamente no processo produtivo. Ok? Bem, eu vou...